Música 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 Apreita a mão armada? Tô indo aí Não vai nem apoio Que jipim louco Tô na tua região Tô na direção Positivo Tô na tua direção Música 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 Vain Sat Música ah visual visual fuzil 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 para 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 de fuzil vai abordar? pô ae de boa largou 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 ficou de boa monta a arma este tipo monta a mão não vai correr não tranquila acertei sem querer acertei sem querer vários tiros acidentais disparou sozinha a doce todos os tiros acidentais ainda bem que ela só estava com um fuzil uma AK-43 é doido vai tia vaza vaza to com uma mulher andando armada positiva que esta pela brave hate avenida ali em cima para lá será que é outra parte ai da será que não possede a mesma que a hill? acho que é a mesma né vamos acompanhando de dentro do jipinho a visão é aqui ó já eita vou bater ali correndo não é uma mulher não é um homem vixe ta de fuzil ta de sniper ta de sniper sniper teco teco larga larga essa arma larga essa arma ela jogadinha nele ta de sniper ta de sniper ta ficando doido? ai meu deus do céu esse cara jogava muito cesto olha aqui ó teco teco ai catei a teco dele ta era ele ta chegando vou retomando aqui hein ai meu deus se você jogasse ia ser engraçado hein que? a mulher aqui ele vai atirar vai atirar é 011 ai ta retomando o patrulhamento ai pela brave hate avenida to aqui atendendo um taxi to aqui atendendo um veiculo taxi tombado tombou? tombou aqui na avenida positivo vou fazer um patrulhamento ali no no parque aqui da left foot vixe eu ia to com um to com um fugitivo ai positivo só aguardando o qth de onde ele foi visto pela ultima vez ta pela big horn positivo big horn drive e ai pro seu lado ai ah não vou passar aqui ó em cima vai passar cair na rua do poço quer ser? tem guinchado ai o veiculo jipezinho ta mil aqui eu to indo pra qt quer ser? não nunca imaginei usar um jipe na minha vida pra patrulhar nada ó encontrou hein as viatura aqui ó ah lá ta correndo ta correndo viu a viatura correu lá em cima lá no barranco steve tiro 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 foi pra viatura 절대 tiro in tome bows aprim 011 QTI, positivo, qual que é o QT-HE? Estrada Van Dut, Van Dut, positivo, bateu. O que é o QT-HE? É essa cia mesmo, ou Neil? É a segunda cia? Sentiu o ferro velho, depois saiu do ferro velho e vai para a outra. Ah, positivo. Então, tira o visual. Tô pegando rodovia aqui, hein, passando pela ponte. Ele tá dando altas voltas nas quadras. Tô pegando sentido Central Park, é sério? Muitas voltas nas quadras, ele vai e volta, vai e volta. Tá voltando o sentido do ferro velho, tá voltando o ferro velho. Nossa, positivo. Tá ruim. Passou o ferro velho e volta. Voltou aí pro... Sentido do BPM? Tô fazendo o mesmo trecho. Cortar pelo parque. Tô fazendo o mesmo trecho. Tô fazendo o mesmo trecho. Tô fazendo o mesmo trecho, hein, pessoal. Mano! Cabe a viatura que o carro tá pegando fogo. Tem uma viatura aqui. Pega o fogo? Pegou fogo, cara. Com medo. Tô encostando aí já. Cofante sobre o que derrubou a arma. Lá eu vou ter que painelar de atacamento. O que eu encerra? Te acolhe-me. Lembra? É uma arma me engana. Segundo tempo. Sim. Está escondo de arma. Tô ouvindo barulho de fogo. Sai do carro aí. Nossa, vai explodir esse carro! Tira a viatura daqui, nossa, a mulher morreu com tiro de elastômero, ela desmaiou na verdade, nossa, nossa, velho, sua viatura, sorte que não fez nada, tá meio bombeiro, o bombeiro tá chegando aí, sai daí, sai daí, bombeiro, pra cá estive, primeira vez que eu vou, Primeira vez que eu vejo o bombeiro finalmente apagando fogo no GTA 4, e o bombeiro apagou no fogo? Caiu fora, você atirou, você atirou, você atirou, você atirou, eu vi o carro ali ó, parceiro desse cara, parceiro dele, o bombeiro tá metendo água nos polícia, Bombeiro, estou bem doido, aqui ó, calma bombeiro, já apagou já o fogo principal fi, Ele tá na água aí, né, é, loucão, O que é o rv da rede, hein? Tchau.